Música Salve dos céus rainha A nós tão carinhosa Protege-nos piedosa Oh mãe do belo amor De nossas almas vida Doçura dos que te amam Esperança dos que clamam A ti nos altos céus De nossas almas vida Doçura dos que te amam Esperança dos que clamam A ti nos altos céus A ti as nossas preces Lleva infelizes filhos Em nosso triste exilio Perguemos a chorar Neste trevoso vale De pranto e de gemido Com coração dorido Pergimos proteção A nós ouvem defesa Os olhos teus perigos Pois somos Pois somos réus indignos Mas somos filhos teus Com teu olhar piedoso Selos aos pecadores Selos aos pecadores Acende em mil pardores Acende em mil pardores Do justo coração Depois do triste exilio Sacia o nosso anseio E o fruto do teu seio Nos mostra em fim Jesus Rainha de clemência Ó mãe sua quebia Doce Virgem Maria Doce Virgem Maria Eis nossa prece, amém